E fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos conversar sobre a água nos seres vivos e também na Terra. Então vamos começar falando sobre a água e os seres vivos. Muitos se acreditam que os primeiros seres vivos, eles tenham surgido na água. E com o passar do tempo, surgiram outras formas de vidas mais adaptadas aos ambientes terrestres. Mas a água, é claro, continua sendo o habitat de muitos organismos, como por exemplo as algas e os peixes. Além disso, grande parte do corpo dos seres vivos é composta de água. Então, por exemplo, os seres humanos têm cerca de 75% do organismo constituído de água. E só para vocês terem uma noção, uma maçã tem 80% de água e um peixe tem aproximadamente 65%. Além de participar da composição dos seres vivos, como acabamos de conversar, a água é necessária para mantê-los vivos. E nas plantas, por exemplo, ela é fundamental no processo de absorção dos sais minerais que tem no solo. Já em alguns animais, ela auxilia no controle da temperatura corporal. Então, como vocês podem ver, a água é vital para os seres vivos. E quando o organismo perde mais água do que consegue repor, ocorre o processo de desidratação. Na espécie humana, a desidratação representa uma das principais causas de mortalidade infantil. Exatamente isso. Ou seja, não só nós, os seres humanos, mas todas as espécies necessitam da água. Claro, umas mais, outras menos, mas todas precisam da água para sobreviver. Agora falando um pouco mais no detalhe sobre as plantas, a água é uma substância bastante comum na superfície da Terra. Além dela estar presente nos mares e oceanos, ela se encontra nos rios, em lagoas e lago, nas geleiras, nos solos, em pequenas gotas suspensas no ar e também nos seres vivos, que acabamos de conversar. E a maior parte da água presente na Terra, ela é salgada e, portanto, ela acaba sendo imprópria para o consumo de muitas espécies. Inclusive, é claro, os seres humanos. Ou seja, você não pode ir lá no mar e sair tomando água como se isso fosse o suficiente para você. No final do dia, na verdade, ela vai te prejudicar ainda mais, porque ela vai acelerar esse processo de desidratação. Então, agora que já falamos sobre a água e os seres vivos, sobre a água no planeta, toda a sua importância, a sua distribuição, vamos falar um pouco sobre a hidrosfera. A hidrosfera seria o conjunto que é formado por toda a água existente no planeta, incluindo aquela que está retida nos seres vivos. Então, as águas da hidrosfera podem ser oceânicas, atmosféricas ou continentais. As oceânicas estão nos mares, como o nome já sugere, e essas águas são salgadas por conterem muitos sais minerais dissolvidos nela, especialmente ali o cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha. E as águas oceânicas, elas são as mais abundantes da hidrosfera. Agora, falando sobre as águas atmosféricas, essas águas, elas se encontram na forma de vapor da água, ou de gotículas de água líquida, que constituem ali, por exemplo, as nuvens. E, por fim, as águas continentais estão em rios, lagos e geleiras, ou são águas subterrâneas. A maior parte das águas continentais contém menos sais minerais dissolvidos do que as águas oceânicas, e por esse motivo, elas são chamadas de água doce. E um ponto interessante é que as águas das chuvas, elas podem escoar pela superfície do solo, chegando aos rios e lagos, ou podem se infiltrar no solo, preenchendo os espaços entre as rochas. E nesse último caso que eu acabei de comentar, que as águas ali da chuva, ela pode acabar preenchendo alguns espaços entre as rochas, elas formam o que conhecemos como aquíferos, ou seja, essas águas acabam formando esses depósitos subterrâneos. E os locais onde as águas dos aquíferos atingem a superfície, constituem as nascentes. E o último ponto é que os rios e lagos são as principais reservas de água doce utilizadas pelo ser humano. Porém, em muitas regiões, esses recursos não estão disponíveis em quantidade suficiente para toda a população. E nesse caso, os seres humanos acabam perfurando poços para explorar as águas subterrâneas ou buscam nascentes onde essas águas acabam aflorando e sendo bem mais fácil a sua retirada. Então, nessa aula, conversamos sobre as águas nos seres vivos e também na Terra, sobre a sua importância, toda essa questão sobre a hidrosfera, as águas oceânicas, as águas atmosféricas e, por último, as águas continentais. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula e até a próxima!